Você quer saber de três situações que você mesmo tendo ganho na venda de imóvel, você não pagará o imposto sobre esse ganho? É sobre isso que eu vou falar com você, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas iguais a você. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também e já dá um gostei nesse conteúdo que ele vai ser muito importante para que você faça a sua declaração de forma correta. E quem sabe até ajudar pessoas da sua rede de relacionamento ao compartilhar esse conteúdo. A questão é o seguinte, não sei se você sabe, mas quando você vende um bem, e principalmente um imóvel, você precisa apurar o ganho sobre essa venda. Existem três situações em que você não pagará o imposto de renda, que começa com 15% sobre o ganho de capital. A primeira situação que você não pagará o ganho sobre a venda no imóvel é quando este imóvel for o seu único imóvel e o valor desta venda não ultrapasse R$ 440 mil. E também tem um outro item que é muito importante, desde que você também não tenha efetuado nenhuma operação de venda nos últimos cinco anos. Você pode sim, então, usufruir desse benefício muito importante para você. A segunda situação que você não pagará imposto sobre o ganho na venda, trata-se daqueles imóveis que você tenha adquirido até o ano de 1969. Agora, observe, algumas pessoas fazem confusão porque recebem em doação posteriormente a essa data, mas querem considerar como data de aquisição o ano de 1969 ou um ano inferior a esse. Então, tome muito cuidado, pois, inclusive, a Receita Federal começa a ter convênios com os cartórios para monitorar essas operações. A terceira situação, que é muito importante e pode ser vantajosa para você, pois você não pagará imposto sobre o ganho nesta venda, vamos imaginar que você tenha um imóvel e ele esteja na sua declaração com um custo de R$ 500 mil, mas você vai vender esse imóvel por R$ 1 milhão. Se você pegar a totalidade desta venda de R$ 1 milhão e aplicar em até 180 dias na compra de um outro bem, desde que esse imóvel que você esteja vendendo, trata-se de um imóvel residencial e a compra também desse outro imóvel seja um imóvel residencial. Você não precisará pagar o ganho sobre esta operação. Trata-se de um item muito importante que, se você não estiver confortável, busque ajuda de um contador em sua região. esse profissional pode ajudar você a fazer a declaração de uma forma correta para que você não tenha nenhum problema com a Receita Federal. Vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo no próximo vídeo.